Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia a todos. Bora lá começar mais um vídeo aqui para o canal, para vocês. Convido a todos vocês, se não é inscrito, para se inscrever no meu canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos, familiares, tá? Isso nos ajuda muito. E agradeço a todos vocês que já estão no canal e a todos que cada dia chega também no canal, né? Estou muito feliz com vocês. Bora lá dar início então. Hoje eu vou estar gravando, vou estar fazendo duas receitinhas aqui. Eu vou estar fazendo o almoço, almoço simples mesmo, não vou nem mostrar, vou mostrar para vocês, mas porém não fazendo, ensinando. É uma receita de bolacha e uma receita de biscoitos torradinhos, bem sequinho de polvilho. E vou estar organizando algumas coisas, tá? Vamos dar início, né? As nossas atividades aqui. Obrigada a todos vocês e vamos começar? Estou aqui, pessoal, fazendo o almoço, né? Um almoço simples. Estou passando uma carninha aqui no disco, né? Fiz tudo lá em cima do fogão mesmo, com o almoço aqui de hoje. É simples, né? Mas é bom demais, né? Hoje eu não tive muito prazo de fazer muitas coisas, então eu falei, ah, vou passar uma carne aqui no disco e uma mandioca, um arroz, um feijão, um molhozinho. Agora eu vou fazer uma saladinha e tá ótima, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Vai colocar ele num polvilho Em temperatura ambiente Não precisa escaldar Só vou colocar daqui a pouco A água quente Mas não mistura a água com o óleo Agora mexe Pra misturar o polvilho com o óleo Uma colher de sal Como eu já coloquei E aí E aí Agora eu vou esquentar a água Pra mostrar pra vocês E agora eu vou estar esquentando a água Vou abrir aqui a tampa do meu fogão Aqui nessa vasilha Eu já medi nesse copinho A mesma que tá medida é essa Do copinho Que tem um copo desse aqui de água Eu vou estar esquentando Vai colocar só a água, tá? Não mistura com o óleo Agora, pessoal Depois que eu coloquei aqui Um quilo de polvilho azedo Uma colher de sal Coloquei um copo de óleo Frio na massa Agora eu vou estar jogando aqui Vou estar escaldando somente com água quente Só água quente Não é óleo com água Agora a gente vai esperar esfriar Um pouco, né E amassar com óculos E depois dar o ponto Com óculos E água borna Ou leite morro E colocar no saco E espremer É bem simples e fácil Esse biscoitinho, tá? Fica bem sequinho Agora eu vou esperar esfriar Depois eu volto Pra mostrar pra vocês Quando eu for amassar Agora, pessoal Eu vou estar colocando Dois ovos aqui, tá? Tá aqui na bozinha aqui Eu deixei esfriar Pra agora amassar, tá? Vocês vão usar Dois ovos E água morna Pra dar o ponto Água ou leite Ou que eu estou usando Água morna, tá? Tá aqui na bozinha Pessoal, esse é o ponto, tá? O biscoitinho É bem simplesinho de fazer E fica muito, mas muito bom, tá? Esse é o ponto, ó Nem duro, nem mole Ó Agora eu vou estar pegando Um saquinho de arroz Um saquinho de arroz Ou de açúcar Pra estar espremendo, tá? Aqui, pessoal Eu tenho aqui Um saquinho de arroz É... Se não tiver uma manga De confeiteiro Pode estar usando Um saquinho de arroz Um saquinho mais grosso, né? Eu pego de açúcar De arroz Eu furei Um pedacinho aqui Pra mim estar espremendo Os biscoitinhos, tá? E a massa Eu já mostrei pra vocês Coloca aqui dentro Espremer Não precisa de untar Com a forma, tá? Que vocês foram espremendo Um saquinho de arroz Agora eu vou estar levando ao forno, pessoal Depois eu trago pra vocês Pra vocês verem como é que ficou Aqui, pessoal Eu tava fazendo Eu tô fazendo Uma bolachinha de nata, tá? É... Eu até tava pesando As coisas aqui agora Mas também nem preciso pesar Pode usar um copo E também pode usar Também em peso Eu tô fazendo junto com vocês Mas até... Filma aqui, Larissa Essa receitinha Eu vou estar deixando Na descrição do vídeo, tá? Que são 500 gramas de açúcar 500 de queijo 400 de margarina 16 ovos 6 ovos Desculpa, perdão 6 ovos 1 quilo e meio 1 quilo e meio De farinha de trigo 500 de polvilho E 40 gramas De forroial, tá? E aí aqui Eu vou estar mexendo aqui Depois eu vou deixar Na descrição Super fácil Vou mexer aqui E aqui Só não tá A farinha de trigo Que eu deixei reservada aqui Até eu misturar Aqui Uma bolacha de nata A gente fala Bolacha de nata Outros falam Bolacha de queijo Aqui eu vou estar adicionando Mais 500 gramas De De farinha de trigo Aqui Eu Diminui a receita Pra Pra não ficar Fazendo muito Porque aqui em casa A gente come Assim Pouco Então Dessas receitas Que eu mostrei Pra vocês aqui Eu tô fazendo Só a metade dela, tá? Aí se a pessoa Quiser diminuir também Pode diminuir Dá muito Aí eu tô fazendo Só a metade Em vez de 500 250 de cada Aqui eu tô Eu pesei 500 gramas Pra me ver Se vai dar Eu acho que vai ser O tanto certinho Eu acho que vai ser Aí pessoal Fica desse jeito A massa Tá? Da bolacha Uma bolacha caseira Né? Bolacha de nata É desse jeito Ela fica mais durinha mesmo Não pode ficar mole Agora eu vou enrolar Vou colocar na forma Agora eu vou estar enrolando A bolacha A bolacha A bolacha pode ser do tamanho Que preferir Tá? Então vai Amanhã cedo Já tem um café da manhã Ah pessoal Ah pessoal Também esqueci de falar Com vocês Esse biscoitinho aqui O torradinho Que eu tava fazendo É se vocês Se vocês quiserem Colocar na massa Queijo Pode colocar Temperado Também Pode fazer Temperado Também Com caldo de quinoa Com orégano O que a pessoa Quiser colocar Tá? Com sal E também Se quiser Colocar na massa Também Queijo Também Pode colocar Também E fazer ele Simples Assim Como eu fiz Vou fazer Umas É Esse aqui É Se a pessoa Quiser Tá? Minha mãe untou A forma Também Com margarina É Tá untada A forma Com margarina Senão Ela pode pregar É Vamos lá. Vamos lá. Olha, pessoal, as bolachas prontinhas já. Essa que tá com os negócios em cima é queijo. E essa outra que tá com branquinho aqui é açúcar. E essas outras aqui eu não coloquei nada, tá? Olha as bolachas perfeitas. Pode fazer que dá super certo. Aqui tá os torradinhos também, que é os biscoitinhos sequinhos que eu fiz, que eu mostrei pra vocês. Olha, super gostoso. Pode fazer sem medo, tá? Vou deixar na descrição a receita. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui pro canal. Espero que vocês gostem, tá? E espero que mais gente chegue no canal a cada dia. E cada dia gravando mais receitas. Vocês vão compartilhando e me acompanhando. Pra tá pegando as receitas, né? Pra tá acompanhando as receitas. E aproveitando, pessoal, que eu estou aqui com uma blusa de coração sagrado de Jesus. Olha, vamos agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele nos proporciona. Pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, pelo ar que respiramos, né? Às vezes a gente pede tantas coisas, mas às vezes acaba esquecendo de agradecer a Deus até pelo ar que nós respiramos. Porque o ar, ele é invisível, né? A gente não vê. Então, agradece a Deus por tudo, né? Já tudo já fala, mas até pelo ar que respiramos. Pela nossa casa, nossa família, nossa saúde. Por tudo, né? Pelo nosso alimento cada dia na nossa mesa. Estamos passando por situações meio tão difíceis, né? Porque tantas doenças no nosso mundo. Então, é pedir a Deus a nossa saúde que continue nos abençoando e dando a nossa saúde pra tá correndo atrás dos nossos obstáculos, nossos objetivos, né? A gente não pode parar de trabalhar. Tem sempre que tá batalhando, né? E agradeço a Deus pela minha família. E também peço a Deus pra tá abençoando a cada um de vocês, tá? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.